Vejo muita gente por aí gastando fortunas em cremes, shampoos, óleos, loções, tratando seus cabelos na parte externa, do lado de fora. Mas se esquecem que é lá de dentro do folículo piloso que tudo acontece. O cabelo é construído lá dentro e jogado pra fora. A parte externa do cabelo já está formada. Mas será que o mais inteligente não é cuidar dele de dentro pra fora? Atuar lá no berço onde ele nasce? Fica comigo que hoje vou comentar de alimentos que são fundamentais pra você dar força aos seus cabelos. Nada de outro mundo, coisas que você facilmente encontra. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo com Rafael Freitas. Hoje iremos falar sobre alimentos importantes para os cabelos. Te convido também a se inscrever no canal, ativar as notificações e ficar de olho em minhas dicas de educação e saúde e inteligência emocional. Bom, minha gente, os nossos cabelos são formados praticamente por proteínas. A queratina é uma proteína fundamental no controle da queda e da força dos fios. Portanto, enriquecer sua dieta com alimentos ricos em queratina é uma boa estratégia pra aumentar a saúde dos seus cabelos. Aqui estão a carne, ovos, gelatina, leite e derivados. Desses alimentos, o que sugiro que você faça uso diário é o ovo, por ser um alimento muito rico e completo. Talvez o alimento mais rico da natureza depois do leite da mãe. Além de reforçar os fios, o ovo nutrirá praticamente todas as partes do seu corpo com vários tipos de nutrientes. E consuma o ovo cozido ou frito no óleo de coco, água ou azeite. Uma sugestão é fazer um omelete com dois ovos e duas colheres de tapioca. Misture bem os ingredientes e depois leve ao fogo. Dependendo da frigideira, nem precisa colocar azeite ou óleo de coco. Pensa num alimento que fica completo e saboroso. Outros nutrientes que ajudam muito na formação do fio são o ômega 3, que encontramos em peixes e castanhas. A vitamina C, encontrada na laranja e na acerola. A vitamina A, encontrada na cenoura, tomate e mamão. O ferro presente na carne, no feijão, na beterraba. O zinco presente nas castanhas e semente de abóbora. Perceba que são alimentos fáceis de se encontrar no Brasil todo e nada muito caros. Depois de dar uma chapiscada sobre nutrientes, alguns alimentos, vou comentar sobre alguns alimentos importantes em específico para serem consumidos por quem deseja fortalecer os fios dos cabelos de dentro para fora. O primeiro que citarei é a famosa cenoura. Ela contém vitamina A, que nutre as células do couro cabeludo e reduz a sua oleosidade. E o beta-caroteno também, que é um poderoso antioxidante que combate radicais livres por todo o corpo. Além do que, né gente, a vitamina A, a cenoura, enfim, ela é boa para a saúde inteira do corpo e também para a saúde dos olhos. O ideal é você consumir uma unidade de cenoura média ao dia, de preferência crua. E aí, como eu falei, serve só para os cabelos, gente, de forma alguma. A cenoura vai ajudar na saúde do corpo todo. Além de ficar com a bochecha mais corada, ela vai jogar mais proteção por todos os lados. A minha mãe bate todos os dias uma cenoura e meia beterraba em um pouco de água e toma, sem coar mesmo, aquele sucão grosso. E haja disposição para ela, viu? Vem de saúde. Outro alimento é a castanha do Pará, por ser rica em zinco. A falta de zinco deixa o cabelo fino, quebradiço, sem brilho. O ideal é consumir duas unidades por dia. Você pode consumir aqui a semente de abóbora, que é encontrada facilmente em lojas de produtos naturais e lojas de hortifruti. Coloca também, o que você pode fazer? Coloca um pouco de azeite, uma colher de sopa de semente de abóbora, sal integral, uma colher de chá de orégano e, hum, gente, fica uma coisa saborosa. Outro alimento importante é o iogurte magro e também o kefir. Se você achar a muda aí na sua cidade do kefir, porque o kefir você só encontra mudas, né? É uma fonte rica em aminoácidos que ajudam no fortalecimento da fibra capilar. Eu gosto de bater o kefir com frutas vermelhas e uma colher de mel. Gente, fica uma delícia e é extremamente saudável. Já puxo um gancho aqui para o morango, que é rico em polifenóis e vitamina C. Esses ativam a circulação no couro cabeludo, ajudando no crescimento dos fios. Bata uma xícara de chá de morango com 200 ml de kefir todos os dias. Uma refeição riquíssima para o cabelo e para todo o restante do corpo, inclusive para o intestino, tá? Outro alimento é a laranja. Consumir uma unidade ao dia junto com o bagaço. As fibras vão ajudar o corpo a não absorver toxinas que prejudicam muito a saúde dos fios. Outro alimento rico é a soja, mas com ressalvas. A soja fermentada, que não passa por um processo de industrialização, nem quebras químicas. É a mais saudável. Eu sei que não é muito comum no Brasil esse tipo de consumo, mas seria interessante você começar a estudar uma forma de começar a pôr a presença da soja na sua rotina. Só que, gente, a soja fermentada é a soja que não passou pelo processo químico, tá? A soja é uma fonte completa de proteínas e estimula a produção de novos fios. O orientado é o consumo de 3 colheres de sopa por dia. Temos que falar também da aveia, que é rica em silício. Esse silício ajuda na organização da queratina para formar os fios. Tem também vitaminas do complexo B, zinco, que estimulam e protegem o crescimento de novos fios. E na sequência vem um alimento que eu amo, que é o salmão, que eu amo demais, mas eu acho caro, gente, eu confesso. Porém, se consumirmos o salmão da forma como é necessário, pode ficar bem mais em conta. O ideal seria um filézinho médio de salmão 3 vezes na semana, e não aquele tolete grande que geralmente a gente come. Aí o consumo fica muito caro. O salmão vai nos dar ômega 3, selênio, que combatem inflamações e protegem os folículos. E adivinha qual é o mais importante de todos esses alimentos? Aliás, eu não falei desse ainda. A água. 2 litros no mínimo por dia. Gente, percebam que não existe um alimento que vai melhorar só a saúde dos cabelos. Os alimentos que melhoram os cabelos também vão melhorar a nossa saúde em geral. Portanto, precisamos fazer esta associação sempre. Se cuido bem da minha saúde, estarei cuidando bem dos meus cabelos. Tanto é que uma das coisas que vemos num paciente para sabermos se ele está com muita saúde ou não, é a qualidade dos fios de cabelo. O brilho, a hidratação, a quantidade. E seguindo o mesmo raciocínio, existem alimentos que prejudicam os nossos cabelos, como doces, gorduras, álcool e produtos industrializados em geral. Ou seja, aquilo que sabemos que faz mal para o nosso corpo, também faz mal aos cabelos. Exercícios físicos fazem bem para o corpo? Sim, então faz bem para os cabelos. Siga esse raciocínio sempre que não tem como errar. Agora me diga, você está satisfeito ou satisfeita com a quantidade de cabelos na sua cabeça? Com a grossura dos fios? Já sofreu com queda de cabelos? Me conta aí que eu quero saber, tá bom? Gente, obrigado pela companhia. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações. E se cuidarem ao máximo, ok? Um grande abraço, se cuide!